Oiê meus bolinhos de chuva, bora pra mais um dia de vlog? Então bora, arrasta a cadeira, senta aí que o show vai começar meu bem Oh minhas amigas, bom gente, tô aqui tomando um leitinho pra dar aquela animadinha né Porque tá bem cedinho já e eu quero hoje dar um jeitinho aqui em casa Dar uma boa limpadinha aqui na parte da manhã Porque depois que eu levar o Luri de tarde pra escola Eu vou visitar um sobrinho nosso que nasceu Quero conhecer, dar um cheiro né gente E aí aproveitar nessa parte minha da manhã E eu tava aqui conversando com a minha mãe né agora E minha mãe tava falando pra mim que ela tá terminando de fazer meu tapete Gente, tô numa ansiedade pra ver esse tapete, vocês não tem noção Ela falou que falta ainda agora fazer as bordas né E as bordas do meu tapete ela falou que vai ser vermelha Pra combinar com a decoração aqui da sala Ai gente, pensa numa fofura que deve tá ficando isso Ela não quer mostrar pra mim Ô mãe, eu faço um apelo aqui diante das amigas Mostra o tapete pra mim Não é meninas? Minha mãe tem que mostrar porque eu tô curiosa E aí eu tô aqui na ansiedade E pra minha irmã ela vai fazer umas toalhinhas Vocês ficam ligadinhas aí no canal da mana também Porque ela vai fazer umas toalhinhas pra minha irmã também Minha irmã que escolheu cores, modelinho que ela quer Então vocês imaginam tanta fofura que vai ter né Ai gente, que delícia E é isso minha gente, deixa eu terminar de tomar meu leitinho Eu quero pedir pra vocês com muito carinho Pra vocês me darem aquele joinha bem lindo aqui no vídeo Pra tá ajudando o canal As amigas novas já se inscrevam aí E venham fazer parte da nossa família Aqui no canal tem vídeo toda semana Novinho, tá bom? E fresquinho pra vocês Tá certo? Então é isso gente Bora lá, tintim pra vocês Tchau 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 Olá gente, tudo bem? Hoje eu vou jogar fora dos meus brinquedos O que que é que tá quebrado Mas o que que tiver quebrado eu vou jogar fora Mas o que que não tiver quebrado É o que eu não vou jogar fora É o que vai guardar Então tá bom Então vamos lá Abre aí pra elas verem a bagunça que tá aí Nos seus brinquedos Essa é a grande realidade do Yuri Tchan 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 Abre tudo filho Puxa o negócio pra frente Pera aí gente, deixa eu ajudar aí Olha essa bagunça Minhas amigas Do Yuri Então é bom Tá organizando E eu gosto que ele que vê O que ele quer O que ele não quer Porque aí é uma coisa É... Dele mesmo, né? Do que eu ir lá E ficar jogando fora, né? As coisinhas que ele gosta É como aqui tem carrinho Tem... Como que fala? Livro Os livrinhos que ele gosta de ficar lendo Tem um monte de coisinha aqui dele Então eu vou deixar ele a vontade De ver o que ele quer O que ele não quer Só vou dar uma safolinha pra ele Ele colocando aqui as coisas Que ele não quer Tá vendo? E é isso gente Você quer que a mãe te ajude Ou você faz isso sozinho? É o que? Olha aqui pras meninas e fala Eu quero ajuda Ah, ele quer ajuda Despertão, né? Então tá bom Então vamos lá Meninas Será, gente? Que o Yuri vai deixar eu jogar Algumas coisas fora? Já que eu posso ajudar? Será que ele? Tchau 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 Minhas amigas Essa parte aqui Onde tem os brinquedos miúdo Do Yuri, ó Ele tá guardando dentro desse saco aqui, ó Pra ficar mais fácil Quando ele for brincar Aí ele vai colocar tudo aqui dentro Ali já tem uma sacola, ó Que ele separou De coisa que ele não quer mais Né, filho? E aí tá aqui, ó Colocando as coisinhas aqui Que ele Mais assim Essas coisas que é miudinho Ai, meu filho Apesar, né? Que ele vai pegando um brinquedo Brinca um pouquinho E guarda Brinca um pouco Com o brinquedo E guarda Né, Yuri? Cheio de responsabilidade, meu bem Aí eu vou deixar ele guardar Essas coisas aqui Aí eu vou levantar esse spoof Depois tudo pra cima Dar uma boa limpada Nesse No meu chão É, um brinquedo Eu lembro Aqueles negócios lá Por isso, anima aí, meu filho Pegar essas coisinhas aí, ó Vamos lá E aí Música Oi, gente, eu quero mostrar hoje pra vocês como é que ficou organizadinho. Olha, ficou todo aqui, ó, separadinho, bem bonitinho. Porque a gente tem que ajudar nossas mães, não é? É importante, porque se não ajuda, a mãe vai ficar cansada e pode ficar triste. Então a gente tem que ajudar as mamães, senão elas ficam tristes. Porque quem faz isso e fica aqui, você está sendo sem respeito. Então vocês têm que ajudar as suas mães. Até... E é isso que eu queria falar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado e tchau! Deixa a mãe mostrar direitinho pra elas. Ó, aqui ficou os miudinhos, meninas. E as outras coisinhas dele, ó. Já deu uma boa aliviada, porque aí ele consegue fechar, porque vai colocando aquele monte de bagunça. Apesar que daqui a pouco começa a brincar, vocês sabem, né? Que não fica essa organização toda, não. É só quando a gente faz essas limpezes rapa aqui, viu? E vocês viram que ele falou que tem que ajudar as mães, né? Que tem que ter respeito. Né, filha? E aí agora ficou essa sacola aqui, tem essa daqui. Tirar essas bagunças do chão, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu vou passar um pano aqui no chão, ó. Primeiro eu vou passar com detergente, pra mim tá limpando. A hora que eu tirar todo aquele resíduo, aí eu vou vir com a cera pra dar brilho, tá? Aqui no meu piso. E vou tá usando o mop, gente. Bora lá, galera! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, minhas amigas, aqui na sala, ó. É só tá dando uma esticada aqui, ó. No... como chama? Na minhas mantas. Vou passar um paninho bem rapidinho aqui no painel, limpar meu chão, que já vou começar passando o aspirador rapidinho aqui pra mim limpar. Esse negócio verde aqui é da dupla face lá, que ele tava grudando os quadrinhos, meu esposo. Então, aí eu vou aspirar, vou aspirar todinho o chão aqui e aí eu finalizo aqui, a sala e a copa, né? Que aí vai ficar tudo organizadinho. Tchau, tchau. 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 Tchau. Bom, depois de tudo limpinho, como vocês viram, agora nós estamos almoçando, né, Yuri? Comendo papá, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, que foi bem rápido, eu nem mostrei pra vocês. Que foi arroz, feijão que sobrou de ontem. E eu só fiz uma saladinha rapidinha de pepino, tomate e fritei um bifinho, ó. Esse aqui tá sendo o nosso almoço, né, filho? E é isso, gente, agora que eu vou comer, tá? Tentei até mostrar pra vocês eu comendo. Aí, ó, tá vendo? Então é isso, gente, vou comer, porque é pra repor minhas forcinhas, viu? Bora lá, né, filho, comer. Ele já tá quase terminando, ó. Comendo bem, graças a Deus, né? E é isso, agora eu tenho que mostrar pra vocês que eu como bem também, que eu papo tudo. Vamos lá. Bom, minhas amigas, já está de noite. Eu já cheguei da casa da minha sobrinha. E nós vamos aqui fazer um bolo. Porque a Camille, ela está de TPM, então ela quer comer bolo. Ela precisa de um bolo. Ela precisa de um bolo, gente. Ela precisa de um bolo, gente. Então, bora lá fazer um bolinho. Pra essa menina parar de encher as paciência, não é mesmo? Hum? Não é não? Então vamos lá. Tchau. 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 Minhas amigas, bora experimentar isso aqui. Nhaminham, que delícia. Bom, eu sou suspeita em falar em bolo com calda de chocolate. Que a pessoa aqui é maluquinha por brigadeiro. E é isso, minhas amigas. Obrigado por sua companhia. E bora edificarmos a nossa fé juntinhas. Caminhos tortuosos. Há caminhos que nos levam a vantagens imediatas e aos prazeres mais arrebatadores. Porém, nos cobram depois um preço altíssimo. O pecado, minhas amigas, não compensa. Promete mundos e fundos, mas nos tira tudo. A comunhão com Deus, a paz e o sentido da vida. Não acompanhe aqueles que seguem rápidos pelas estradas sinuosas, desprezando o temor do Senhor. Esses marcham para o abismo, para a morte irremediável. Jesus te ama, minhas amigas, e eu também. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E eu creio, minhas amigas, que Ele quer. Tchau, meninas. Tchau, meninas.